Na quinta-feira aconteceu a terceira etapa da Liga de Diamante em Estocolmo e hoje a gente traz para vocês o que de melhor aconteceu na Suécia. Fala time, eu sou o Roger Ruivo e esse aqui é o Corra com Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Se você não está inscrito no canal ainda, dá uma moral para a gente e se inscreva. E não se esqueçam que todas as segundas a gente tem uma live por aqui às 20, falando muito sobre corrida. E na quinta-feira rolou a DL Estocolmo. As condições climáticas no dia anterior eram ótimas, mas só que no dia do evento, frio, chuva e vento, atrapalhou a performance de muitos atletas. Outros, parece que não. Tem gente que parece que ignorou essas condições adversas. Nos 1500, a gente teve a vitória do Keniano Timothee Sheruio com 3,35 e 7 décimos. Ele assumiu a liderança da disciplina com 15 pontos. Na segunda posição na prova, a gente teve Ayanli Solomon. Ele chegou no mesmo tempo de Jacob Ingebrigtsen, mas só que no fotofinish levou a melhor. 3,37 e 7 décimos para o segundo e terceiro colocado na prova. Nos 10 mil metros rasos, a gente teve uma apresentação formidável. De gala do Keniano Ronix Kipruto. Para mim, o melhor atleta de 10 mil e 10K atualmente. Ele venceu com 26,50. 2,41 de pace por KM. Esse é o melhor tempo nos 10 mil dos últimos dois anos. Record da etapa e melhor marca da carreira para o Keniano. O detalhe é que Ronix Kipruto correu mais da metade da prova sozinho. E virou os últimos 5 mil para 13,21. E o último mil para 2,33. Absurdo, cara. Depois dessa prova, para mim, ele é o favorito no Mundial no Catar no fim do ano. Os principais aniversários dele vão ser uma dupla de ugandeses. Joshua Sheptegei e Jacob Kiplimo. Outros destaques desses 10 mil metros foram o etíope Hagos Ghebrewitch, que estreou nos 10 mil com 27,01. 2,42 de pace. Ele foi o segundo colocado na prova. Vale lembrar que ele tem 12,45 no 5 mil, onde é a especialidade dele. Pelo menos até o momento. O americano Paul Sheptegei e Jacob Kiplimo, depois de 8 anos, voltou a correr um 10 mil metro. E alcançou a sua melhor marca na carreira com 27,43. O suíço Julian Wenders quebrou mais um recorde suíço e alcançou o melhor pessoal na distância, mandando 27,44. E mais um dado interessante. O Julian Wenders quase levou uma volta do Ronix Kipruto. Para você ter noção da diferença entre os dois atletas. A gente sabe o quanto o Julian Wenders é monstro. Mas o Ronix Kipruto é acima da média. Ele colocou uma volta entre os atletas que ficaram entre décimo e décimo nono. E do vigésimo ao vigésimo segundo, os caras sofreram duas voltas do Ronix Kipruto. É monstro, não é esse moleque? Nos 5 mil metros feminino, a gente teve uma prova muito lenta. Não gostei de verdade. E a gente sabe que prova lenta pode ocasionar quedas. E foi isso que aconteceu. E quem levou a pior foi a favorita Ellen Obiri. Faltando mil metros, ela acabou caindo e não conseguiu se recuperar. E terminou na décima segunda posição, encerrando uma invencibilidade de um ano na Neymon League. Melhor, para Agne Schiropp, que venceu com 14,50. Outros destaques da prova foram a canadense Gabrielle Staefer, que acabou alcançando um novo recorde nacional com 14,51 e ficou na quarta posição. E a britânica Melissa Karpney, que fez 14,53, o primeiro sub-15 da sua carreira. No salto em distância, o sueco Tobias Mankler fez a festa da torcida local. Ele continua impossível nessa temporada. Ele conseguiu quebrar a melhor marca dele na carreira por três vezes. Inclusive, com um salto vitorioso de 8,22 metros. Restou a Esquevarria, Gale e Henderson, além do campeão mundial Luluman Yonga. Só assistir e bater palma para o sueco. Nós tivemos dois brasileiros em ação na Neymon League. A Andressa Moraes foi sétima colocada no disco, com lançamento de 61,86. E o Thiago Brás foi sétimo no salto com Vara. Ele assumiu a quarta posição da disciplina, atrás do americano Sanka Hendricks, do japonês Yamamoto e do polonês Pior Luzek. Esses foram os principais resultados da Daemon League em Estocolmo. Na próxima semana, a gente volta com a quarta etapa em Roma. Para você, quais foram os destaques dessa etapa? Quem teve a melhor performance? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, comenta, compartilha e deixa seu like. Vou deixar também duas sugestões de vídeos que estão bombando aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.